Olá, você que nos acompanha aqui no canal 4 da NET, na TV Câmara, você também pode assistir esse programa, o Fique por Dentro, que está no ar a partir de agora, pelo nosso site www.riopreto.sp.leg.br. O Fique por Dentro aborda, então, serviços, informações de utilidade pública, cursos, instituições, tudo que a cidade tem, que talvez você não conheça ou queira saber um pouco mais. E hoje a gente conversa com o pessoal do Sesc Rio Preto, está comigo aqui a Fabiola Gaspar, que é gerente e adjunta do Sesc Rio Preto, e o Jefferson Santaniello, que é Supervisor de Comunicação. Então, para a gente já começar e dar as boas-vindas para vocês aqui no nosso estúdio, queria que vocês me dissessem um pouquinho o que é o Sesc Rio Preto, qual o público de vocês hoje? Então, o Sesc é o Serviço Social do Comércio, é uma instituição privada, dirigida prioritariamente para os trabalhadores do comércio e serviços e seus dependentes familiares e aberto para a comunidade em algumas atividades. O foco da nossa atuação é uma educação ampla, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, é o bem-estar do trabalhador e dos seus familiares. Esse é o nosso principal objetivo, fazer com que essas pessoas possam se desenvolver, que a gente possa aproximá-los cada vez mais de uma ação cultural, de uma ação educativa, que essas pessoas possam se desenvolver e terem uma qualidade de vida melhor. Vocês têm diversas programações que a gente vai abordando aqui ao longo desse programa. Como é que a pessoa faz para frequentar o Sesc? Necessariamente ela precisa estar envolvida com o comércio? Prioritariamente, para ter a carteirinha, que a gente não está chamando mais de carteirinha, mas de uma credencial plena, o público prioritário, sim, tem que estar trabalhando no comércio ou em serviços. Essas pessoas, elas são vinculadas já ao Sesc, elas podem ir até a central de atendimento, levar a sua carteira de trabalho, um CPF, RG e o Olerite. A partir desses documentos, ela já passa a ter uma credencial plena e direito a frequentar o parque aquático, as nossas atividades e com um preço reduzido em algumas, na maioria das atividades. Quem não é comerciário, que é como a gente denomina, pode frequentar as nossas atividades como outros ou como meia entrada. Então, a gente tem várias atividades que são oferecidas para o público e que tem um valor a ser pago ou como meia entrada ou como inteira. Então, aí, a partir disso, as pessoas podem frequentar. Quando são cursos, oficinas, workshops, ginástica, aí a gente está entendendo agora como credencial atividades. A pessoa se inscreve numa atividade e, se ela é de longa duração, ela recebe uma credencial atividade para participar daquela atividade em específico, que tem um vencimento quando finaliza o curso, o workshop ou a atividade que ela está realizando. Fabiola, para a gente entender, recentemente houve uma mudança nessa questão do credenciamento em relação ao SESC. Quem frequenta o SESC sabe que é uma instituição muito querida, muita gente sentiu um pouquinho. Explica para a gente por que teve essa mudança e que mudança é essa, né? A mudança é, essencialmente, para priorizar o nosso público fundamental, que é o comerciário. Então, a instituição, ela é, o aporte financeiro da instituição, ela vem de uma contribuição dos empresários do comércio e serviço. Então, a prioridade tem que ser o atendimento a esse público, né? E se a gente pegar não só a unidade de Rio Preto, mas o estado de São Paulo inteiro, né? A frequência, por exemplo, no parque aquático, em outras atividades, a gente estava ampliando para a comunidade como um todo e a gente sentia que o comerciário muitas vezes não estava presente. Ou pela quantidade de volume de público que estava também interessado, ou porque realmente não se sentia no direito de frequentar o SESC, né? Então, a gente só está retomando aquilo que é de direito. É só um direito que a gente, que está na Constituição, inclusive, no artigo 240, né? Que diz que o SESC é dirigido essencialmente, prioritariamente, para os comerciários, as pessoas que trabalham no comércio. Sim, mas vocês têm muitas atividades abertas ao público. Como o Jefferson está quietinho aqui, eu vou pedir para você me falar, Jefferson, quem chegar hoje no SESC não é um comerciário, não tem a credencial. O que ele pode fazer lá? Bom, nós temos todos os meses no SESC mais de 200 atividades acontecendo. Isso tem um leque muito grande em diferentes áreas. Hoje, por exemplo, se você chegar agora, você pode encontrar um curso na sala de ginástica multifuncional ou na sala de expressão corporal. Pode encontrar uma área aberta para recriação, como são as quadras de futsal, de tênis. O parque aquático, que é um grande chamariz da unidade. Acho que a gente tem um dos maiores parques aquáticos do interior de São Paulo, né? Temos também, hoje à noite, por exemplo, um show com a banda Tremoço, que é uma banda de São Paulo, fazendo parte do especial Discoteque, que é dirigido ao público em geral, né? Não tem que pagar nada para entrar, todo mundo pode participar, ver o show. E tem o fim de semana também repleto de coisas do SESC Verão. Enfim, são muitas atividades acontecendo, assim, em várias áreas diferentes, de artes plásticas a esporte, passando por música, passando pelo trabalho com crianças, também, muitas coisas. É interessante ressaltar que existe essa abertura para você entrar. Eu, não que eu seja velha, não sou. Mas quando eu era pequena, que eu morava em Catanduva, para você entrar no SESC você tinha que passar uma carteirinha na catraca. Sim. E não é assim, né? Não, já há muito tempo já foi... Ah, não fala há muito tempo. Alguns anos foi eliminada essa necessidade de, para você entrar no SESC, você tem que passar a carteirinha. Hoje o SESC é uma área aberta, algumas atividades são restritas, até para priorizar o nosso público essencial, como a Fabiola disse, o comerciário. Mas se você quiser ir no SESC para não fazer nada, você também pode ir, você vai encontrar algum lugar para ficar quietinho lá, ou lendo um livro, ou lendo uma revista, ou de repente até encontrar alguma atividade que possa te despertar um interesse e te iniciar uma prática nova, né? É para isso que a gente está ali também, atuando nesse sentido. Nesse sentido, então vamos falar do projeto Verão, SESC Verão, né? Que está em andamento. O que as pessoas podem fazer lá? O SESC Verão, ele acontece todo mês de janeiro e fevereiro, todos os anos, em todas as unidades do SESC do estado de São Paulo. É um dos maiores projetos institucionais do SESC São Paulo. O SESC Verão, basicamente, ele incentiva a prática de atividades esportivas, tanto para o público que já pratica, que já tem algum interesse nessa área, quanto para o público que nunca fez nada e quer descobrir alguma coisa, alguma novidade, algum esporte novo, ou de repente descobrir algum talento esportivo que não tinha, que não sabia que tinha. Então, o SESC Verão acontece no mês de janeiro e no mês de fevereiro. Nós estamos já na segunda etapa desse projeto. Esse fim de semana, especificamente, a gente tem uma apresentação artística, de ginástica artística, com o Arthur Zanetti, que é medalhista olímpico, né? Nos próximos fins de semana, a gente tem um circuito de bike interno, que vai ser uma outra forma de você experimentar a bike, de uma forma lúdica, de uma forma experimental. Atividades nas piscinas, uma parede de escalada montada no parque aquático, para quem quiser experimentar. O Waterline, que é um circuito de... Como chama aquilo? Esqueci o nome agora. É uma versão, no parque aquático, de uma atividade que pode ser feita em terra, né? Você liga um fio entre duas árvores e vai passeando por cima. Dessa vez, ele vai estar ligado em... Slackline, isso. Slackline. Vai estar ligado em dois pontos da piscina. Quem cair, vai cair na água. É muito mais legal do que cair no chão, né? Ah, com certeza. Para quem está começando, então, é muito mais. Mas, enfim, são muitas atividades acontecendo. Os destaques do programa Sesc Verão, eles estão concentrados no fim de semana. Então, para quem está sem fazer nada de bobeira, pode chegar lá no Sesc às 10 da manhã, que até às 7 da noite vai ter alguma coisa para fazer. Para definir essas programações, vocês sentem o público ou é uma coisa que vem do Sesc em geral? Tem alguma coisa específica de Rio Preto? Não, essa programação específica do Sesc Verão, ela foi programada pelo Sesc Rio Preto. Só o projeto, né, Sesc Verão, que ele é institucional. Ele acontece ao mesmo tempo em todas as unidades do Sesc São Paulo. Mas a programação, ela é elaborada e pensada pelos técnicos de Rio Preto. Claro que há, às vezes, uma circulação de algum atleta ou de uma programação que vai para outras unidades, né? A gente tem que entender que o Sesc é uma rede, né? A gente, no Sesc Catanduva, Bauru, nós somos todos irmãos, né? Então, nós somos uma rede que compartilha informações, enfim, outras atividades que podem acontecer, sim, simultaneamente em outras unidades. Além dessas programações específicas do Sesc Verão, depois a gente vai falar de algumas outras, vocês têm uma programação, uma grade fixa de programação? Principalmente na área de música e cultural. Fala um pouquinho dessa verdade pra gente. Além da área de música, né? Nós temos em todas as áreas algumas atuações que acontecem mensalmente, são programas fixos até semanalmente, né? Na área de música, nós temos o Sonora, que é um projeto que está aí fazendo, acho que cerca de 10 anos, que acontece toda semana no Sesc. Era de quarta-feira, agora nós passamos para quinta, faz mais de um ano já. Então, o Sonora, ele tem o objetivo, assim, de traçar um panorama da música independente no Brasil e também de artistas internacionais. Ontem mesmo, nós tivemos um show com a Dimitra Taylor, que é uma cantora norte-americana, veio pra tocar aqui. Na quinta-feira que vem, nós temos outra banda internacional, que é a Carteleira Ská, da Argentina. Enfim, são artistas... A Carteleira teve num feat, inclusive. Foi a primeira vez que eles estiveram em Rio Preto, foi num feat, depois voltaram no Sesc e agora vem lançar CD novo também na semana que vem aqui no Sesc. Enfim, o Sonora, ele faz esse apanhado de vários artistas que estão despontando no cenário independente e dá essa oportunidade do público de Rio Preto, que de repente não tem essa vantagem aqui, até pela localização da cidade, de estar vendo esses artistas com certa facilidade. E o Sonora, toda semana, toda quinta-feira, às 9h30 da noite, a entrada é gratuita, sempre tem alguma coisa bacana lá. Gêneros variados também. Até no fim do mês, na última quinta-feira do mês, tem a banda Centro da Terra, que é da Carteleira do Preto, que também é um dos objetivos do projeto, abrir pra quem tá produzindo música autoral ou música nova, música independente da cidade também. Então, pra mim, é uma das melhores bandas que são da cidade, do interior de São Paulo. Eles tocam rock psicodélico, meio clássico também. E tem também o samba do Sesc, que é todo domingo, às 4h30 da tarde. A entrada também é gratuita, com bandas da região, bandas de Rio Preto mesmo, de São Paulo, que vem pra mostrar vertentes do samba e reafirmar o samba, renovar o samba, o seu conceito de samba de roda mesmo, de estar próximo do público nesse sentido. São bem animadas as apresentações. Eu recomendo pra todo mundo que estiver de bobeira no domingo à tarde, pra ir lá aproveitar também, gratuito. E esse mês, especificamente janeiro e fevereiro, nós temos o Discotec, que ele traz experimentações com LPs, com discos de vinil. O vinil voltou com tudo, né? Exatamente. O projeto envolve bate-papos, teve já feiras de discos, palestras, teve um filme também sobre a atuação dos rappers em São Paulo, com a ligação deles com o vinil. E esse mês a gente tem vários shows também acontecendo na sexta-feira, sempre às 21h. Também entrada gratuita. Hoje tem a banda Tremoso, que eu já falei, que um dos integrantes da banda é o DJ Paulão, que foi um dos curadores do projeto. Então ele tem, assim, é um cara interessantíssimo pra você ver ao vivo, ver o lance dele com os toca-discos, que é fenomenal. E acho que fechando esse mês, a gente tem um show do Felipe Cordeiro, a última sexta do mês. O Felipe Cordeiro, que é um músico paraense, que está despontando da nova geração de músicos. E ele faz uma mistura pop com aquelas guitarradas, aqueles ritmos do Nordeste. E ele vai fazer um especial só sobre o disco Expresso 2222, do Gilberto Gil, que é um clássico da discografia dele. E ele rearranjou totalmente o disco. É um show que eu estava curiosíssimo pra ver, que agora vem, pra poder ver em casa, né? Praticamente. É imperdível, assim. As apresentações estão muito legais. Toda sexta-feira. Eu fico o convite pra todo mundo ver, porque esse projeto, infelizmente, ele só vai até o final de fevereiro. Pra escolher essas pessoas que vêm, além desses que já estão com o contrato com o SESC, vocês costumam ouvir o público? De que maneira que vocês interagem com o público que frequenta a unidade? Acho que pelo portal SESC, né? É um canal importante pra gente. Não só em relação à programação, mas tudo que se relaciona ao SESC, né? A frequência, enfim, é um canal bem importante pra gente, né? O Fale Conosco, que também é um material que fica lá na central de atendimento, que as pessoas podem se manifestar. Vocês veem o Fale Conosco, eu sempre tenho essa curiosidade, as pessoas veem esses e-mails. A gente lê tudo e responde todos. A gente lê todos e responde, né? A gerência junto com a comunicação, né? A gente tem aí um número X que a gente por semana recolhe e lê, e aí a gente depara um texto de resposta, né? É importante dizer que esse portal não fica só aqui, também é um portal que é lido pela nossa administração central, né? Então, é algo que circula, não fica só aqui em Rio Preto. E o público no dia a dia, né? Que vai e que também se manifesta com a gente, a gente sente um pouco o que eles estão achando da programação, do SESC, sugerem, né? Então, ouvir, estar próximo, né? Também nos interessa. Vocês também usam esse instrumento para definir as atrações grandes? Porque, assim, vale lembrar que o SESC também traz pessoas mais famosas, né? Assim, foi o que o Jefferson falou. Às vezes, é a única oportunidade que a gente tem, porque moramos longe, né? De São Paulo, de ver essas pessoas, né? Vocês também utilizam esse critério? Sim, tem, as pessoas sugerem o que é possível, né? A gente está dentro da linha de trabalho do SESC, que isso é importante também a gente dizer, né? Às vezes, as pessoas querem algumas atrações que não fazem parte da nossa linha de trabalho, né? Daquilo que a gente entende como importante, né? Aproximar da população, da comunidade como um todo. Se estiver, né? A nossa, enfim, se a gente conseguir, a gente traz, sim. Agora, esses nomes mais importantes, né? Os shows, né? É importante dizer que, às vezes, são definidos em parceria com a administração central. E, agora, com uma circulação. Então, não vem só para Rio Preto. Às vezes, vai para outras unidades. As outras unidades também têm que querer trazer, né? Para a gente chegar num consenso de que aquele nome é legal para as três unidades, as quatro unidades, enfim. Nós estamos com 34 unidades no Estado de São Paulo, né? Então, como articular isso para que isso seja uma rede que a gente possa circular. Porque, às vezes, o artista vem lá, por exemplo, do Nordeste, aí vem para Rio Preto fazer uma apresentação. Quando ele pode circular, quando ele pode ir para São Paulo, para Bauru, para Bertioga, para Santos, para outras unidades, aproveitá-lo aqui, né? O artista só tem um consolo, né? O SESC de Prudente é mais longe do que o de Rio Preto. É, mas Prudente está com tudo também, né? Tem o FEMTEP, né? Um festival importante, né? O maior do interior. O maior do interior, né? Então, assim, eu acho que Prudente só tem a ganhar. E eu acho que a gente também, né? Porque, como eu disse, como a gente é uma rede, ter mais unidades próximas, né? Só fortalece a instituição e eu acho que aproxima as pessoas da oportunidade de ter uma ação cultural, uma ação educativa, uma ação de formação. Com certeza. Jefferson, Fabiola, a gente vai fazer um rápido intervalo e depois do intervalo a gente comenta, então, os projetos que tem aí para o ano ou para o trimestre, né? Vamos falar do trimestre aqui para o SESC de Rio Preto. Então, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV AIDS. Faço o teste. Por você e por todos. Torte o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Olá, estamos de volta com o programa Fique Por Dentro. E hoje a gente conversa com a Fabíola Gaspar, que é gerente adjunta do Sesc Rio Preto, e o Jefferson Santaniello, que é supervisor de comunicação. No primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre a programação do Sesc. Eu queria que você falasse para a gente, Jefferson, sobre uma exposição que está rodando o Brasil, que tem uma certa fama, que vem para cá e convida as pessoas. A gente vai receber agora, a partir de fevereiro, a exposição Gênesis, com fotografias do Sebastião Salgado, que é um dos maiores fotógrafos do mundo, se não for o maior, né? Talvez de fotografia documental, ele seja realmente o maior. E ela já circulou por várias unidades do Sesc. E a gente recebe agora uma parte desse todo, dessa exposição. São 100 fotografias que vão estar na área de convivência do Sesc a partir do dia 24 de fevereiro, com a entrada gratuita. E vale a pena conhecer a obra do Sebastião Salgado, até pelo documentário agora que está indicado ao Oscar, que conta um pouco da história da vida dele, né? O Sal da Terra, do Vin Venders. E a gente vai estar com a exposição até maio. O último passo de maio. Até 24 de maio, também. Assim, é imperdível. É muito difícil algo desse porte passar aqui pelo interior. Então, é todo mundo convidado para ver. Abre normalmente durante o horário de funcionamento do Sesc. A exposição está lá aberta até 24 de maio. A partir de 24 de fevereiro até 24 de maio. O Sesc tem trazido algumas exposições de realce nacional. Há pouco tempo teve uma parte da Bienal, do aniversário da Bienal. Sim. E nós teremos novamente também, né? Isso é uma determinação, enfim, um diálogo que a gente tem com uma gerência da administração, que é a JVT, né? que cuida de artes visuais e que circula agora algumas exposições. A Gênesis é uma delas, a Bienal também. Então, todas essas nossas exposições, elas são, aí sim, conversadas com a administração e junto, em conjunto, determinado. Porque tem algumas unidades que têm um espaço específico para receber exposições. e o nosso espaço da área de convivência é um espaço grande, amplo e que pode, sim, receber uma exposição como a Bienal, por exemplo, né? Então, em diálogo com as gerências, a gente define para o ano todo quais são as exposições. Isso é feito um ano e meio atrás. Então, para a exposição agora da Bienal, da Gênesis, a gente já conversou isso há um ano, praticamente, para que... Então, você já tem o calendário de 2015 todo definido. Assim, algumas exposições, essas da Bienal, né? Que a gente está tentando fazer com que elas fiquem três a quatro meses, né? Até para a gente atender grupos escolares, atender um número maior de público, né? Isso que eu ia perguntar como que é o fluxo desse público para as exposições. Porque ela é aberta, quem estiver passando pelo SESC pode entrar e circular. Vocês conseguem medir o público? E como é que faz as pessoas que querem visitar com escolas, por exemplo? Então, precisa ligar para a central de atendimento e fazer o agendamento das 13 horas até as 22 de terça a domingo. Todo esse agendamento é feito na central de atendimento. Agora, para essa exposição do Gênesis, a gente já tem, inclusive, muitas escolas já agendadas, né? Já agendadas. Inclusive, no período da manhã. Então, no período da manhã, a gente tem... Lembrando de vocês que não abre de manhã, né? Não abre de manhã, exatamente. Mas, algumas exposições, a gente tem, né? O período da manhã como aberto a esse público específico. Até porque a gente tem que atender um número X de escolares, de escolas públicas. É um projeto que o SESC se comprometeu, né? Então, a gente, sim, tem essa proposta de atender grupos escolares e de escolas públicas. E quando são grupos escolares, vocês têm funcionários capacitados para acompanhar esses grupos, explicar essas exposições? É, a gente tem uma monitoria que ela é treinada, inclusive, por especialistas, né? Da área de fotografia ou arquitetos, enfim, pessoas que estão ligadas ao projeto da exposição que vem. Fica uma semana inteira conversando com esses monitores, preparando, né? Para que eles possam atender essas pessoas. Não só os escolares, como o público circulante. Fala um pouquinho do Sala SESC. Esse documentário vem no Sala SESC ou ele é uma coisa separada? Provavelmente vem no Sala SESC, mas não ainda para agora. Ah, mas as pessoas precisam entender o que é o Sala SESC e como é que funciona isso. O Sala SESC de cinema também é um projeto que já existe há um bom tempo. Inclusive, a Fabiola foi uma das criadoras do Sala SESC e começou a exibir filmes em 35 milímetros. A gente não fez a pergunta para a gente. Não é fácil responder. Só introduz depois ela corta. O Sala SESC começou a exibir filmes em 35 milímetros com projeção de cinema mesmo no teatro do SESC Rio Preto e sempre voltado para o circuito alternativo. Filmes que são raramente a gente consegue ver nos cinemas comerciais, nos cinemas do shopping ou nos cinemas em qualquer outro cinema da cidade. Mas porque Rio Preto ficou carente desse tipo de cinema, né? Sim, sim, exatamente. Depois que o Cineo Dourado fechou, a gente ficou meio na mão. Mas a Sala SESC toda semana, toda quinta-feira também às 20 horas. Grátis, né? Exatamente. E lembrando que não é só para quem é credenciado. Não, para qualquer... Isso, aberto ao público. Isso, aberto ao público toda quinta-feira às 20 horas. Aí já dá até para emendar. Vai na Sala SESC e depois fica para o Sonora que também... Quem quiser completar a semana com atividade no SESC, completa. Começa na quinta, quinta, sexta, sábado, domingo, já está... Dá até na terça, dá para começar. Ali na agenda tem alguma coisa. E na próxima quinta-feira a gente tem a exibição do filme 30 com o Matheus Nachtergeil que conta a história do Joãozinho 30, né? Até próximo já da programação do Carnaval. E o outro destaque da programação desse mês é o Obsessão, que é um suspense com a Nicole Kidman, com o Zach Ephron, que também ficou de fora dos cinemas aqui, não passou aqui em Rio Preto. E foi um filme super elogiado, rodou vários festivais. e vai passar aqui também no SESC esse mês. E aí já emendando a questão do cinema, né? Em março a gente tem uma programação chamada Os Injustiçados do Oscar, que também vai voltar para essa área... Muito emblemático esse nome. Os Injustiçados do Oscar. Na verdade, sim. A programação vai trazer filmes que ou concorreram e não levaram... Só nacionais? Não, não, não. Internacionais. São filmes, a maioria deles internacionais. E da história do Oscar. E da história do Oscar. Do último Oscar. Da história do Oscar. Então, são clássicos. Vai ter Psicose, vai ter Taxi Driver, vários filmes assim que a gente raramente tem a oportunidade de ver na tela grande. Eu acho que o nosso editor agora deve estar super feliz, porque ele estava bravo aí que teve alguns filmes que foram injustiçados. e a curadoria é do Luiz... Acho que é Luiz Inácio o nome dele. Ah, é Inácio Araújo. Inácio Araújo. Ele é crítico de cinema do jornal Folha de São Paulo e ele vem também para fazer um bate-papo com o público. Vocês têm essa característica de fazer alguns bate-papos lá. Qual que é o intuito disso? Mediar é um dos compromissos do Sesc. Por exemplo, você fala da exposição, sempre tem um monitor que vai trabalhar aquilo com a pessoa que está visitando, está vendo uma exposição pela primeira vez ou então está vendo um filme. Aí você vai lá e vê uma programação Os Injustiçados do Oscar. Por quê? O que a gente quer com isso? O que a gente quer fazer para a pessoa refletir sobre o quê? E os bate-papos ele tem essa função, né? Ele não vai te dar respostas prontas, mas ele vai te ajudar a encontrar caminhos para encontrar a sua própria resposta. Eu acho que essa é uma das funções do Sesc, de incentivar essa reflexão em torno da arte. que a arte não está aí para ser de bate-pronto, você olhar e entender ou você ouvir uma música e já de cara já gostar. Não é essa função, né? Ela quer provocar alguma coisa, ela quer que você vá criando os seus próprios conceitos e eu acho que os bate-papos e as palestras que a gente tem nessa área especificamente, elas fomentam muito isso no público. Vocês têm uma série de programação anual que as pessoas já sabem que vai rolar. Por exemplo, tem o Festival de Blues que é bem famosinho. O Sesc Diaz e Blues. O Sesc Diaz e Blues. O que acontece em agosto, agosto ou setembro, o último ano foi em agosto. Atrações internacionais de peso, nacionais também. Três dias em agosto. É um evento que passa por várias unidades do Sesc, mas aqui em Rio Preto ele já tem uma marca. Uma marca. O pessoal espera, o público espera, o público de blues é muito grande na cidade. Na cidade. Embora a gente veja isso, mas quando tem o Sesc Diaz em Blues todo mundo aparece, até nos próprios shows do Sonora também quando tem blues. Isso é bem legal. E tem também os eventos que acontecem, a nossa programação mensal, que tem um público muito fiel, mas que vale sempre a pena lembrar, como o Teatro para Crianças, que acontece todo domingo, às 15 horas. Os ingressos podem ser retirados a partir das 14 horas. E toda semana uma companhia diferente mostrando espetáculos fantásticos. O Teatro para Crianças é um dos chamarizes da nossa programação também. É grátis para crianças até 12 anos. Tem inteira, tem desconto também, meia entrada para quem quiser levar. Se ficar de olho na nossa fanpage do Sesc, também a gente faz promoção de ingressos, sorteios, para a maioria das atividades pagas. Essa questão da fanpage, eu acredito que essas novas mídias abriram um espaço de comunicação, um canal de comunicação para vocês. Vocês sentem assim? Com certeza. A gente pode dividir a comunicação como ela vinha sendo tratada antes da gente entrar com cara e tudo mesmo nas redes sociais. O Facebook do Sesc hoje é um dos principais canais também de sugestões, de reclamações. Inclusive, quando a nossa fanpage fez, completou 10 mil 10 mil seguidores, a gente resolveu trazer o artista que foi o mais pedido de todos os tempos, desde que ela existia, que foi o Marcelo Genesi. E a gente fez uma campanha chamada Somos 10 mil e trouxe o show dele para a cidade. Então, assim, a gente está lá, a gente vê tudo, a gente responde, talvez demore um pouquinho ou às vezes é imediato mesmo. É importante que o público saiba que eles podem sugerir, que eles podem criticar. E todos os canais que a gente disponibiliza para o público, eles são vistos, eles são checados e são respondidos. Você começou a falar do Teatro para Crianças, mas também tem alguns programas segmentados para o público específico. Crianças é um deles. As crianças são um desse público. Sim, nós temos Esporte Criança também. Tem o SESC Curumim, que é um programa que atende crianças de 7 a 12 anos, que precisa se inscrever se houver vagas. A gente agora está nesse período de receber as pessoas lá na Central de Atendimento. Quem é ligado ao comércio, as mães que têm os seus filhos têm prioridade e se houver vagas, crianças de escolas públicas. O que é o Projeto Curumim? O Projeto Curumim é um projeto socioeducativo que atende crianças de 7 a 12 anos. Tem várias atividades culturais, esportivas, lúdicas. Faz com que o projeto tenha a intenção de desenvolver essas crianças. A criança vai para lá no horário inverso da escola? Inverso da escola. Ao inverso da escola, mais ou menos, porque é só quem trabalha pela manhã que pode ir à tarde. Porque a gente não tem o SESC Curumim de manhã para quem estuda no período da tarde. Então, só no período da tarde, das 2 às 5, 5 e meia, que é o horário que acontece o projeto. Nesse momento, eles estão com os instrutores, são divididos por turma, cada instrutor fica com 25 e, a partir disso, eles elaboram toda uma programação que acontece durante o semestre. De atividades culturais, atividades esportivas, atividades que envolvem alimentação, que envolvem odontologia. Então, é um projeto amplo, social, que atinge essas crianças. Tá, e vocês também têm um projeto voltado para o público idoso. Como que é? É o trabalho social com idosos, é um trabalho pioneiro do SESC, São Paulo. Ele não é um grupo, é importante dizer isso, não é um grupo de terceira idade, é um trabalho social, onde a gente tem um leque de atividades que essas pessoas, os idosos, podem se inscrever e aí, a partir dessa inscrição, que pode ser ou como credencial plena ou como credencial atividades, realizam essas atividades. sejam elas atividades esportivas, sejam elas atividades sociais ou culturais, aí depende da programação. A gente tem uma reunião mensal, onde a gente apresenta toda a programação daquele mês e convida os idosos presentes para acompanhar. Gente, meia hora é pouco tempo para falar tudo o que vocês têm lá. Mas quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode entrar no site do SESC, e se informar e também ligar para vocês, quem tiver alguma dúvida. O site é sescsp.org.br barra rio preto. Pelo Facebook também, bastante coisa da programação, a gente está sempre divulgando lá, informando todo mundo. É facebook.com barra sesc rio preto, twitter.com barra sesc rio preto, instagram.com barra sesc rio preto, enfim, a gente está em todos os lugares. O telefone para informações é 3216-9300. Fabiola, muito obrigada, Jefferson. Obrigada. Obrigada. Nossas portas estão abertas para vocês. Quando quiserem e tiverem alguma novidade, pode procurar a gente. E venham para o SESC. Vamos para o SESC. Então, a gente acompanhou aqui o Fique por Dentro, onde a gente falou sobre as atividades que tem no SESC Rio Preto. E se você quiser saber mais, pode entrar no site do SESC. E também, se você quiser conferir mais sobre a nossa programação, acesse o nosso site www.riopreto.sp.leg.br E a gente fica por aqui. TV Câmara, o canal do Legislativo. E a gente fica por aqui. E a gente fica por aqui.